Este acidente aconteceu próximo das 18 horas deste sábado no bairro Aeroporto, em Pato Branco, entre as ruas Ricardo Borto Lutesser e João Penso. Dois veículos, ambos conduzidos por mulheres, se envolveram na ocorrência. Este gol e um polo, que após o impacto acabou batendo contra um poste de energia elétrica. Parte do bairro acabou ficando sem energia. Uma empresa terceirizada da Copel foi acionada para os reparos e restabelecimento da energia. Equipe do CIAT, do Corpo de Bombeiros e SAMU, socorreram as condutoras. A que dirigiu o polo foi encaminhada para o Hospital São Lucas e do gol para unidade de pronto atendimento.